Fala, turba! Olha, hoje estamos aqui no Flow Goiânia para conhecer a nova loja do Ricardo Almeida. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Léo. Prazer em que vocês estejam aqui com a gente. Ricardo, conta para o pessoal de casa como que é o conceito dessa nova loja em Goiânia, sua primeira loja em Goiânia, né? Bom, a ideia, né? A gente tem a Rosa aqui, que é a nossa parceira aqui da marca já há um tempo e acabamos pondo todos os elementos da marca Ricardo Almeida, né? Com todas as ideias nossas, né? Aqui em Goiânia. E eu acredito que vai dar um super resultado porque você tem a coleção completa, né? E, Ricardo, a gente estudou um pouco a sua história há quase 40 anos atrás. Você imaginava uma loja dessa forma, a sua marca ser reconhecida nacionalmente, internacionalmente, dessa forma que é como hoje? É, quando a gente começa, a gente nunca pensa que vai chegar onde está, né? Mas a gente sempre quer fazer o melhor possível, né? Então, a gente nunca acha que chegou em lugar nenhum, né? A gente sempre está tentando fazer melhor, 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 não por questões de crescer mais, vender mais, que a ideia é ficar mais exclusivo, mais diferenciado, com produto mais forte ainda de ideia, sabe? A gente nunca está satisfeito, na realidade. A gente não gosta de... A gente não se preocupa em falar assim, vamos vender um monte e abrir um monte de coisa. Não. A gente quer fazer um trabalho cada vez melhor, mais apresentado, mas tudo melhor. Ricardo, e a gente vendo sobre a marca, a gente viu que o diferencial começa desde o maquinário até a escolha do tecido, a modelagem. Como que é esse processo criativo mesmo? Então, a gente tem a fábrica nossa própria, então, a gente não faz fora exatamente para a gente poder ter o melhor e estar debaixo do nosso olho para não ter surpresas, né? Porque, às vezes, você manda fazer fora e acaba, quando vem, não está do jeito que você quer. As únicas peças que a gente faz fora são as camisetas, as polos, no algodão pima. Por quê? Porque o melhor algodão que tem no mundo é o pima e o egípcio. Então, não adianta eu querer fazer a camiseta aqui no Brasil sem ser com esse algodão, que não vai ficar a melhor de todas. Então, a gente acaba fazendo fora. O jeans também, porque como o meu maquinário é mais para alfaiataria e camisaria, a gente prefere um local que tenha toda a tecnologia para o jeans, com a lavanderia e tudo mais. Então, a gente também faz fora. Mas o jeans a gente compra ou na Turquia ou no Paquistão, alguma coisa. A maior parte é tudo jeans da Turquia, o jeans tecido. Então, por quê? Porque a qualidade de fio é muito melhor. O elastano é super incrível. Ele tem memória. Depois de três anos de uso, não está ensacada atrás, nada disso. Ela está super certa. Como se fosse nova. Como se fosse nova. Então, a gente sempre se preocupa em ter o melhor de tudo. As malhas de Cachimira, a gente usa os fios da Loro Piana, que é o melhor de todos do Cachimira e faz na Itália. Então, agora, a parte maior nossa, que seria a alfaiataria e a camisaria, é feito dentro da nossa fábrica, com a nossa equipe, debaixo do meu olho o tempo inteiro. E que é o que eu acredito que eu vou ter um controle melhor do melhor, vamos assim dizer. Ricardo, se fosse para definir a marca, hoje, qual seria a definição no seu conceito? Se fosse para definir em uma palavra, a marca Ricardo Almeida. Qualidade. Tanto na modelagem, como na matéria-prima, como na costura. Então, acho que a qualidade é o que mais a gente preza dentro da marca. Pessoal, esse foi o Ricardo Almeida, a gente vai mostrar todos os detalhes da inauguração dessa loja. Acompanhe aí. Agora estamos com a Rose, que é parceira aqui da loja do Ricardo Almeida. Rose, o que o público goianiense vai poder encontrar ao chegar aqui nessa nova loja? Um atendimento super especial, com peças maravilhosas, de qualidade, assim, incrível. E, assim, o que há de melhor, de mais lançamento, de mais moderno, nós temos aqui na loja da Ricardo Almeida, em Goiânia, no Shopping Flamboiano. E como que foi, assim, a escolha para abrir aqui no Shopping Flamboiano? E também, assim, o conceito da loja mesmo? Eu já vendia Ricardo Almeida de uns 10 anos atrás, né? Mais 10 exclusivos. Não, não era. Tinha uma loja, que era o Omo, né? E eu vendia Ricardo Almeida já na Multimarcas. E aí foi surgindo o desejo de trabalhar direto com uma loja monomarca, né? Que seria o caso com ele, que era o que me encantava. E fomos desenvolvendo a história, né? De montar a loja e de ser uma loja única, né? Vendendo só os produtos dele. E veio a pandemia, nós tivemos que adiar um pouco esse sonho, esse projeto. E agora deu certo. Estamos aqui muito felizes. E a loja está, assim, um sucesso. Pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi o lançamento da loja Ricardo Almeida aqui em Goiânia, hein? Até a próxima. Fui!